Música Breve história de São Sebastião São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Seu nome, de origem grega, Sebastos, significa divino, venerável. Seus pais eram de Milão, Itália. Assim, ainda criança, sua família mudou-se para lá, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. Ao entrar para o serviço no Império, como soldado, tinha muita saúde física, mental e principalmente na alma. Não demorou muito, tornou-se o primeiro capitão da guarda do Império. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do Imperador Romano Maximiano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiano, no Ocidente. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, Não participava dos martírios, nem das manifestações de idolatria dos romanos. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, Levava uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. Esse grande homem de Deus ficou conhecido por muitos cristãos, sem que as autoridades soubessem. Pois nesse tempo, no Império de Diocleciano, a igreja e os cristãos eram duramente perseguidos, Porque o Imperador adorava os deuses. Já os cristãos não adoravam as coisas, mas as três pessoas da Santíssima Trindade. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos, expulsando-os do exército. Só os filhos de soldados ficaram obrigados a servirem ao exército. E este era o caso do Capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado por um soldado, o Imperador se sentiu traído E mandou que Sebastião renunciasse a sua fé em Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer esta renúncia. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestímulo a outros. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte coroenta, sanguinária, diante de todos. Assim, os arqueiros receberam ordens para matarem-no a flechadas. Eles tiraram suas roupas, o amarraram num poste, no estádio de Palatino, E lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Uma cristã devota, chamada Irene, estava com os amigos e viram que Sebastião ainda estava vivo. Levaram-no para a casa de Irene, que cuidou de seus ferimentos. Ao recobrar sua saúde depois de um tempo, apresentou-se novamente para o Imperador, pois queria o seu bem e o bem de todo o Império. Evangelizou, testemunhou, mas, dessa vez, no ano de 288, foi duramente martirizado. Desta vez, o Imperador mandou que o açoitassem até morrer, e depois fosse jogado numa fossa, para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas, junto dos apóstolos. Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, onde se encontra a sua basílica. Construíram, então, nas catacumbas, um templo, a Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos do mundo todo. O dia de São Sebastião é celebrado em 20 de janeiro. Existe também uma capela em Palatino, com uma pintura que mostra a Irene tratando das feridas de Sebastião. E aí E aí E aí Tchau, tchau.